Oi, Isis! Como assim? Tô indo pra aí agora. Galerinha, como você vê aí? A Isis tá precisando de muita minha ajuda. Então, eu sou minha equipe dos palhaços e a gente vai ajudar ela. Mas o que que tá acontecendo, filha? Conta pro pessoal. Ela disse pra você o que que ela viu. Vi você tão assustada no telefone. Ela falou que foi um palhaço. Um palhaço? Vocês tão sabendo de alguma coisa? Para de tirar tatu do nariz, palhaço bonzinho. Coisa feia. Igualzinho do palhaço malvado. Ela disse isso? Vocês tão sabendo de alguma coisa? Vocês tão trolando a Isis? Bom, galerinha, como vocês viram aí, a Isis tá muito assustada. A gente chegou aqui no sítio dela agora e a gente veio saber o que que tá acontecendo. Vamos chegar aqui então. Vamos perguntar pra ela que história é essa? Do palhaço. Do palhaço. Eu sei que ela tá muito assustada. Se vocês estiverem trolando a Isis, vocês vão se ver comigo, viu? É, tá bom. Estamos chegando aqui, pessoal. Ela disse pra nós que o pai dela tá viajando, que ela veio com a mãe dela passear aqui no sítio e aconteceu umas coisas estranhas. Ih, rapaz. Vamos perguntar pra ela? O duro que tem só mulher mesmo, gente. Ai, o que seria que tá acontecendo? Isis, vamos chegar, vamos chegar. Oi, de casa. Vamos entrando, gente. Vamos entrando. O sítio é gostoso por isso, né? Uma porteira. Olha lá, pessoal. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Vamos chamá-la aqui. Vamos esperar ela aqui. Oi, Isis. Oi, Isis. Tudo bem? Até que a gente ainda enxergaram. O que que tá acontecendo? A gente ficou assustada. O que que tá acontecendo, Isis? Apareceu um palhaço. E a gente achou que era vocês. Trollando a gente. Em cima de um cavalo. Em cima de um cavalo? Eu achei que era um de vocês trollando a gente. Mas eles não sabem andar de cavalo. Vocês não sabem? Gente, eu achei que fossem vocês mesmo trollando. E não é. Isis, ele é assustador? Como que ele é? Muito. Será que ele é do bem? Será que ele é do mal? E vocês não enfrentaram ele, né? É perigoso enfrentar. Não pode mesmo. Não, a gente estava jogando bola aqui. Daí ele apareceu por ali, ó. Ali por trás. Ai, que medo, gente. E aí, gente? Não é vocês? Eu posso confiar em vocês? Certamente que sim. O que? Parece com o palhaço bonzinho, Isis? Ou parece com o malvado? Ele parece com alguém deles aqui? Não. Não parece ninguém? Parece com alguém, Lorena? Não. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não sei de nada. Bom, gente. Então o que nos resta é a gente ir atrás? Ele foi por onde? Por onde que ele foi? Por ali. Agora eu não sei se ele foi reto ou se ele virou ali, ó. Vamos dar uma vasculhada, então? Vem cá, Isis. Ó, pra vocês não correrem perigo e não ter tanta gente assim passando perigo. Acho melhor elas ficarem aqui e vocês vão, porque vocês não são palhaços. Vocês têm que ir sim, vocês têm que criar coragem. Vai deixar a criança passar risco? Não. É perigoso. Eles não sabem andar de cavalo ali pra vocês irem atrás? Eles não sabem andar de cavalo. É verdade. É perigoso. Vocês vão sim. Pode ir. Vocês três, que vocês têm que tomar coragem. A palhacinha é uma mocinha. Vocês cuidam dela e eu vou atrás de vocês. E você, obrigado por ter ligado, tá bom? Desculpa a gente envolver em você tudo isso, mas a gente também não sabe se ele é do bem, se ele é do mal. A gente já volta. Então, pega aí o negócio que essa amiga vai te dar. Fica tranquila que a gente vai descobrir o que é, tá bom? Já, já a gente volta. Vamos lá. Coragem, malvado. Vai. Eu vou também? Pode ir. Qualquer coisa, se a gente gritar, vocês acordem a gente, tá bom? Malvado. O bonzinho tá aprontando. Fala a verdade pra mim. Ele tem cara que faz arte. Fala a verdade pra mim. Ele tá fazendo arte? Vamos, filha. Você é a única corajosa aqui, filha. Gente, quem será que é issozinho? Gente, será que a Isis tá vendo coisa e a mãe dela? Será, palhacinha? Será que a Isis tá vendo coisa junto com a mãe dela? Será que ela ficou vendo tanto palhaço assim e tá achando que tá vendo palhaço? Vamos dar uma vasculhada por aqui, ó. Vamos dar uma vasculhada por aqui, ó. Vai na frente, vai na frente. Olha aqui, porque pode estar por aqui, ó. Gente, cuidado de cair aí, hein. Gente, não é pra ir voar. Não, não, não. Não, não, não. Que coisa feia. Ó, não é pra brigar. É pra gente ir atrás do palhaço. É pra gente ir atrás do palhaço. Feia. E se fosse você? Não. Vai, bonzinho. Bonzinho. Bonzinho, eu tô achando que você tem tudo a ver com isso. Você tá fazendo trollagem pra gente ver aqui no seixo da menina? Suicena, menina. Você vai ficar de castigo. Coisa feia. Vamos procurar. A menina tá assustada. A menina tá assustada, gente. Alguma pista? Não. Aqui, como vocês podem ver, é tudo a... Se fazer barulho é porque não tem ninguém. Porque senão alguém segura isso. Também não sei por que que eu fiz isso. Mas deu vontade de fazer. Vamos dar uma pesquisada aqui nessa mata aqui. Olha, você não vai sair procurando comida não, hein? A gente tem que haver, gente. Eu não sei, mas eu tô achando. O quê? O quê? Tem pegadas? Pegadas. É verdade, gente. Parece até de cavalo. É verdade, filha. Gente, acho que ela tá falando a verdade. Vamos seguir mais um pouco. Cuidado com a mata. Gente, aqui nós já estamos entrando numa mata fechada. Que é muito perigoso. Se vocês verem mais alguma pista, vocês avisam, tá? Gente, e se a Aise estiver inventando essa história? Não, espera. O barulho foi isso? Vocês ouviram? Certamente que sim. Pera, vamos voltar pra ter certeza. Gente, eu ouvi também. Eu ouvi bem aqui. Vai lá, bonzinho. Eu não quero. Pera aí, bonzinho. Pera aí, filha. Pera aí. Ai, gente. Não tem coragem a entrar nessa mata. Será que ele tá por aí? Vai lá, bonzinho. Dá uma filmada lá. Vai você, malvada, então. Dá uma filmada ali. Vê se tem alguma coisa. Isso que vem em perigo. Você não vai entrar nessa mata, não. Vai você. Vocês dois. E a palhaçinha não vai não, porque ela é mocinha. Vocês dois. Ela é uma mocinha. Ela tem medo. Vai lá. Vai lá, coragem. Vai. Filma só até ali. Boa sorte. Ai, meu Deus, que perigo. Cuidado. Volta, volta, volta. Que perigoço. Volta. Volta, volta, volta. Por isso que eu vi uma coisa. Volta, volta, volta. Gente, ai, cuidado, bonzinho. Cuidado, bonzinho. Gente, eu vi uma coisa. Eu vi uma coisa ali, gente. Eu vi. Vamos por ali, ó. Talvez esteja por aqui, ó. Gente, vamos virar ali à esquerda, porque pelo que a Lorena falou, ele pode ter virado. Ele pode ter virado. Pérola, não vai na frente. O que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Vocês ouviram? Ouvir. Gente, eu tô ficando com medo real. Será que o cavalo caiu no rio? Claro que não. Será? Ó, fica aqui vocês três. Deixa eu ir na frente com a Pérola. Dá a mão, filha. Tá bom, filha. Olha lá. Olha ali. Gente, parece que é filha. Vem pra cá não, filha. Gente, pera, deixa eu puxar o zoom. Gente, a Isa está falando a verdade. Vai pra dentro, vai pra dentro vocês três. Vai pra dentro vocês três. Vai pra dentro. Vai, 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 vai. Vai. Corre pra dentro, pra dentro, filha. Vai. Gente, a verdade é isso. Corre, filha, pra dentro. Vem, Zé Likor. Gente. É verdade. Vai pro nosso malvado. Vem pro nosso malvado. Vem, 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 vem. Corre, corre. Lorena, você falou a verdade. Gente, a Lorena falou a verdade. Olha lá. Olha lá como que ele é. Meu Deus, é verdade. Eu estava duvidando da Isis. Quem será que é isso? Gente, ele está vindo. Vai. Gente, vamos embora. Vai, 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 vai. Vai, gente. Gente do céu. Quem será? Isis, eu não estava acreditando em você. Gente do céu. Chocada. Deixa eu puxar o zoom. Foi embora. Foi embora. Isis. Perdão. Eu não tinha acreditado em você. Será que ele é do bem ou do mal? Não sei. Será que ele é do bem ou do mal, gente? Parece ser bonitinho. Eu gostei dele, mas ao mesmo tempo eu estou com medo. Eu gostei dele. Achei ele bonito. Cavaleiro. Cowboy. E agora? Quem é que vai tirar essa prova se ele é do bem ou se é do mal? Eu volto na Isis. Eu também. Eu volto na Isis. Você volta niqueiro, malvado? Malvado? Isis? Gente, todos os votos na Isis. Só a mãe da Isis que me voltou na Isis. Isis. Pérola Isis. Vocês duas. Vocês vão ter que descobrir se ele é do bem ou do mal. Tem coragem? A bola tá com a cara dele. Pegou a bola e tá com a cara dele. É, boa ideia. Se ele te fizer alguma coisa, você faz isso. Tem coragem, Isis? Ele foi embora lá, gente. Ele tá longeão. Olha onde ele já tá. Gente, eu acho que ele deve ter algum esconderijo. Vamos, vamos caçar? Gente, eu não acredito. Olha, ele já foi embora. Olha, ele indo embora. Será que eu consigo voar em cima do pato? Mas o que tem a ver o pato, Pérola? Porque daí eu vou e pego ele. Com o pato? Filha, que pato, filho? Porque daí eu vou. Porque daí, na verdade, o passarinho vem. Eu vou em cima dele. E daí eu pego ele. Pérola, que ideia é essa, Pérola? Pelo amor de Deus. Você não tem uma ideia melhor, não, filha? Não. Eu tenho uma ideia. Que ideia? A gente colocar a Isis de cowboy e levar ela até lá. Fim de que ela é car... Você já tá de bota, ó. Aí vai achar que você é uma cowgirl. Só colocar um chapéu em você. Você vai ser a nossa isca. O que você acha? Pode ser? Olha, corajosa! Então, gente, vamos no canal da Isis agora. E vamos no esconderijo desse palhaço descobrir o que ele é. Se ele é do bem ou se ele é do mal. Bora? Bora, let's go! Acordo e tento todo dia, tomo meu café. Quando o papai acordar já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis. É um, é dois, 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 é dois